A equipa destes jogos pedem, no mínimo, sempre nota 15 a 16, pelo menos. É sempre ali no... nota elevada, bola para a equipa russa. Atenção ao remato de primeiro e está feito o golo da igualdade. Está feito o golo da igualdade, o remato de muito longe. Sim, uma bola parada bem trabalhada, pisar e a surpreender ali, penso foi o Pauleta, vamos ver. Sim, a bola vem, não se fez, uma bola parada a pisar para o Niasov, finalizador. E Pauleta a distrair-se, dar ali, lá está, não se pode dar centímetros neste tipo de jogos. A verdade é que o...